vai oi olá o inverno chegou trazendo sua bagagem doenças respiratórias cardiovasculares e outras patologias é de extrema importância mantemos a frequência em nossos treinos pelo menos três vezes por semana de 30 minutos a uma hora quando realizamos a atividade física nós temos assim é rei não era isso que eu falar de novo então quando a gente faz aquela atividade física nós temos a liberação de um hormônio chamado endorfina que nos causa a sensação de prazer e bem-estar melhorando também a nossa capacidade respiratória e mantendo a nossa força muscular não podemos esquecer de alguns detalhes como alongamento aquecimento roupas leves e muita hidratação então está esperando o que vem treinar pelo menos três vezes babei